Se a consciência só pesa e o corpo não executa São maus presságios, fantasmas que não me largam Quando a caneta se ilesa e o pensamento refuta Eu sinto os vícios, pressa comigo acabam Faço do copo oxigênio, eu repito essa conduta E a depressão que se instala só desmotiva Tantos projetos na mão, não apareço esquecer a luta Na dependência, pergulho, nada a deriva Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Tudo parece instável, comportamentos excitantes E a ansiedade só veio-me dominar Já não estou confortável, mas eu não penso em calmantes Pois eu só quero é ter a chave do bar Monstros invadem meu sono, explodindo suor do corpo E os arrepios congelam a minha alma Os flashes vêm à cabeça, aumentam o meu sufoco É quando penso que uma bebida acalma Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Todos os golos da esperança que a minha dor ali vi E a amargura da pele só me entristece Eu prometi a mudança, mas eu estou sem alibi O mundo julga-me e tudo se desvanece Eu vou para o balcão do bar falar dessa vida alheia Na iminência de esconder defeitos Então vou julgar o próximo cheio de raiva na veia Como se humanos tivessem de ser perfeitos Descarrego a angústia numa relação já extinta Como se a culpa pudesse morrer solteira Destilo o veneno da dor Condeno alguém que assim tem anestesia-me com sonhos da garrafeira Trago a alma em pedaços de uma garrafa partida Foi um presente que me trouxe no futuro Fechado o vácuo e sem escapos Eu fiz-o mudar de vida só por instantes É isto que eu conjo é duro Eu já tenho a chave, eu já tenho a chave, bar Eu já tenho a chave, eu já tenho a chave do bar Eu já tenho a chave, eu já tenho a chave do bar Chave do bar Eu já tenho a chave, eu já tenho a chave do bar Embriaguez acordou-me nas ruas, eu deambulo Vivendo em círculos, mantendo uma retoma A lucidez abandona-me, já nada eu preambulo Escrevo capítulos de quem vive num coma Acordo com a boca seca, agarrado a uma manta velha Espergo demónios que antecipam a abstinência Eu não volto a beber a não ser que me deem natalha E que os meus neurónios à noite estão sem paciência Refugio-me em choques, a culpa rouba-me em cência Abazigo o inferno que me corrói Perga no som do tempo, evito a coerência Sem meio termo e ao longo que me destrói Estrói! 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 Faça um barulho o campo pequeno! Hoje celebra-se o Dia Internacional da Saúde Mental e nada melhor que celebrarmos com música. Por isso eu vou pedir uma grande salva de palmas para todos os intervenientes que tornaram este evento possível e 100% seguro. Sem mais demoras, Big Bang! E aí, ó! Fit-fit em repeat, ou fit-me-fit-fit-tu? Sem kit só preciso da atitude, ser irudito, do verso é virtude. Sem cabra torce as boas de YouTube. Não venho por dólares, eu venho por dólares, eu venho pelo mundo. Eu vou gastar solas, se há camisolas, vou até cá no fundo. Só saio do banco, se for para bater viola, se já panica, não pressa. Sou o Diabo, sou o Sanko, sou o Gino, limita-lista-pleja. Saudades dos Snapchat, sou mais um segundo, com Miss Packs. Sou respect, sem respect, sou front-track, com Wild Rap. Vem, 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 vem. Viva em Big Licks, Viva em Big Licks, Viva em Big Licks, Viva em Big Licks. Viva em Big Licks, Viva em Big Licks. Não chega a ser feito ou a feita, os projetos está feito, o meu feito és eles. Campo é o teto, eu adrenho os céus, intelecto sem burro que eu levanto os pés. Do que ainda convida para os anticreus, fazendo mais cortes que o DJ Leo. Se está com a tua banca, a vagina te manca essa foto, dá-me a ver se o vídeo dá anca. Se o boy tiver para a mão tiver uma banca contigo, ela anda. Muita gang gang gang, quando eu te sigo bem, se ver no tico gang gang, só talvez não se der, vou ver o meu feito de um rito, não alço meu fecheio, quero ser alguém do rito. Iris, Ori, Iris, ou me quitaram bem, eu estou com a mulher, irmão. Viva em Big Licks, Viva em Big Licks, Viva em Big Licks. 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 Viva em Big Licks, Viva em Big Licks, Viva em Big Licks. Viva em Big Licks, Viva em Big Licks. Vem para não fora, guarda para para tu, não encara-te ou desfarva, não se afasta com a tua. Não trepura-te ou em março, não repara-te cru, domina-te o posto da arte da carta. Já confiou-te o tempo da folgação, pêlo-te a azul ou tu. Subito o idê de tu, eu te dar o homem, tu eu, subi a sol e tu, vida de abólico. Yeah, 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 yeah. Estilo é da festa, se o moleque um vesco a pousar numa lembo. O estilo é da festa, se o clube essa festa é armado em rainbow. Se a vida não resta, faça o que me resta, sábado assiste o sample. Chama a orquestra, dou a palestra, te vou contigo em rainbow. Big Bang, the Big Bang, the Big Bang. Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Resumo com as mãos plantadas Quero ver essas mãos no ar Quero ver essas mãos no ar Essas mãos no ar Bora, bora, bora Bora, bora Esquerda Direita Esquerda Direita Big Bang 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 Faça um barulho Muito obrigado a todos Foi um magnífico prazer Despertar Despertar Despertar